Fala galera, estamos aí no canal Pescando e Passeando RJ comigo, Araújo Peixe, trazendo mais um vídeo para vocês, estou aqui em receptiva aqui na Praia Dom Luísa galera, está aqui, vou fazer um vídeozinho aqui com o Bastinho, está jogando a linha aqui, vamos para o vídeo, aí galera, Bastinho jogando a linha, Bastinho é um parceiro aí de pescaria, já pegou uns dois bagres aqui, vamos esperar ele puxar mais um aqui, hoje está frio para caramba, choveu muito, e o peixe está escondido na toca, não Marcelo, peixe está no buraco, peixe está no buraco, não quer sair não, está muito frio, está muito frio galera, tem um cara lá embaixo jogando tarrafa, lá embaixo, e tem um rapaziada aqui jogando tarrafa aqui também, será que está batendo no camarão? Ah, está batendo só no camarão, está batendo só no camarão, tem um rapazinho ali, será que está saindo um camarãozinho? Galera, receptiva para a dona Luísa, e temos aí hoje o dia nubladão aí, fechado, já choveu para caramba hoje, agora tem uma trégua, o céu está feião, todo fechado de nuvem, e um vento frio danado, um vento sul do oeste muito frio, e estamos aí galera, estamos aí, fazendo um vídeo para vocês, se deu bem na sardinha aí, aí só a sardinha aí, agora está com a isca, vai pescar onde? é, parati está pulando para caramba, está pulando muito parati aí, eu peguei dois parati aqui, fiquei meio vindo, ficou fritinho, uma jogadinha da mãe? é, é demais! daqui também jogaram, aqui eu peguei um parati desse tamanho aí, eu acredito? aí bati, pera aí bati, deixa bater, pegou? peguei, te juro, mas tipo assim, eu joguei com aquela discazinha de pegar bolha de cal, botão, botão, aí eu botei um pedacinho, aí o taquinho quando ele deixei com a boia, aí não estava nada, eu fui me puxando assim, rolando assim para bater o marido do lado, o cara pegou, o cara pegou uma tainha grandona, olha, o cara pegou uma tainha grande ali, o que foi? é aquele escuro é o branco é o branco é é parati ali está chovendo muita água é, tem muita sujeira, choveu muito tem muita sujeira aí galera, estamos aqui na praia do Andruiza fazendo um videozinho para a rapaziada aí ele já está jogando a linha ali, ele está jogando a tarrapa aí para mandar um camarão vinho tomara que esse tempo melhore, esse verão está brabo para caramba esse verão está muito frio esse verão está parecendo inverno, né bati? está parecendo inverno esse verão é está saindo camarãozinho, olha lá está saindo camarãozinho ali está saindo camarão Marcel, vamos lá olhar é Marcel um grandinho ali, eu vi agora ali vou dar uma filmada ali por causa do camarão ali, vamos ver e aí galera, estamos aí o vento aumentou está muito frio e a gente vai ter que meter o pé já esperando aqui para ver se o Batinha está uma corrida aqui para a gente filmar e tirar a corrida aqui mas está difícil o vento está muito forte frio demais e a chuva já vai cair porque a gente jogou na tarrapa está matando um camarãozinho ali e é isso aí galera então vamos encerrar o vídeo aqui agora vamos encerrar o vídeo e é isso aí galera canal pescando e passeando RJ comigo Araújo Fischer sempre trazendo um vídeo novo para vocês, valeu? vou encerrar por aqui aqui Deus está no controle galera uma abração para todos fiquem com Deus fui valeu Marcel valeu, valeu baixinho vamos encerrar o vídeo por aqui então valeu, estamos juntos vamos então vamos agora vamos lá estamos juntos